Aplausos Irene Isidro, quantas vezes trabalhou com a Irmínia? Bom, tantas vezes, não foi Irmínia. A minha vida de um teatro musicado. A maior parte das revistas eu fiz ao lado da Irmínia Silva. Fomos grandes companheiras, grandes amigas e tivemos juntas, julgo, grandes sucessos. Não é verdade, Irmínia? Não. Já agora, Maria de Noro, se me dá licença, vou contar também uma historiezinha. Eu tenho muitas da Irmínia. Nós estamos à espera das suas histórias. Mas lembre-me agora desta. Oh, Irmínia, nada de segredo hoje. Aqui não há censura. Faz favor de se ficar ao pé do microfone e dizer tudo bem alto. Foi só lembrar. Não proibir as histórias que ela quiser contar. E dê-me, faz favor, eu vou contar. Faz favor. Entre os vários espetáculos que fizemos, eu fiz, numa reprise, a Opereta a Nazaré. Oh, olha aí a história. Olha aí a história. Olha aí a história. Irmínia, eu disse que é a minha mãe surpresa. eu sei que estava a contar uma história e agora vou acabá-la a Irene estava a dizer que tinha feito um papel nessa altura da dramática é muito dramática acabei a ouvir, trabalhei consigo trabalhámos aliás juntas eu, a Hermínia e a Irene e eu também fiz lá nas altas um papelinho dramático, mas que era tão cómico muito bem, realmente eu queria ser dramática muito boa, triste, mas foi toda a gente se ria era isso que eu vinha acabar de contar e entrei assim de suptão porque eu tenho que realmente sair daqui a bocadinho queria dar um grande beijinho à Hermínia Silva e contar também a minha história sobre a Hermínia Silva quando eu comecei a cantar, claro, antes de começar a cantar eu vi a Hermínia Silva num café a Lisboa naquela altura os artistas paravam muito ali para tomar o seu cafezinho no intervalo dos ensaios para contar as suas histórias e eu vi a Hermínia e fiquei assim ah era a Hermínia, é o meu ídolo a Hermínia Silva ah fiquei assim de boca aberta e nunca mais a fechei até hoje a dizer para cantar tenho que abrir a boca e realmente tenho duas das pessoas já sabem que eu sou do signo do leão aquilo que não posso dizer calo, sou cobarda leão, mas é um leão assim meio gato só aquilo que se pode dizer aquilo digo aquilo que não se pode dizer não digo mas também não digo aquilo que não sinto nunca disse nem direi e há uma coisa que eu disse sempre e direi sempre até viver é que gosto muito de vocês duas gosto muito da Irene gosto muito da Hermínia agora que entre a Hermínia e eu as pessoas às vezes pensam que há assim uma certa rivalidade Hermínia, qual é que é melhor? Hermínia ou Amália? Hermínia, Amália, Amália ou Hermínia entre nós nunca pelo menos da minha parte da Hermínia e da minha também não há você também se confessa não ouve nunca gosto imenso da Hermínia adoro a Hermínia ouvi-la cantar acho que é um caso é um caso é um caso acontece estes casos que acontecem não sabe porquê e eu também já temos conversado é o que eu digo não há rivalidade nenhuma tu cantas à tua maneira eu canto à minha e o público é que sabe gosta gosta das duas muito obrigada muito obrigada muito obrigada